Eu estou muito feliz e muito honrada por hoje estar nessa posição. É algo que é muito difícil de ser conquistado. A gente treina bastante, luta bastante, bate diversas vezes no quase e às vezes não acontece, né? Então, realmente é uma honra mesmo poder representar, poder mostrar que é possível. E acredito que quando você tem uma equipe que luta pelo mesmo sonho que você e que as mesmas coisas que você, as coisas acontecem. Foi com muito carinho, né? A gente estava lá atrás conversando sobre tudo que estava acontecendo. Elas são as melhores do mundo, então ter uma cena como essa significa muito para mim. É algo muito grandioso, eu me sinto muito honrada. E a gente está sempre torcendo pelo melhor. Como eu falei, a gente sabe como é difícil estar aqui dentro. A gente viu como a final foi difícil também para todo mundo. Então, foi uma honra. Eu fico muito feliz.